Olá, o Alpha Channel está trabalhando para trazer uma nova programação para você e durante este período o nosso telejornal terá uma edição especial de férias. Então vamos começar com algumas dicas e serviços de utilidade pública no nosso quadro UPS. Para quem procura um estágio, a Ferreiro está com vagas abertas. O programa começa em abril e tem duração de até 20 meses, porém há alguns requisitos. Para saber mais, acesse o site 99jobs.com. A Marinha está com um novo concurso público de admissão às escolas de aprendiz marinheiros. O candidato deve se enquadrar em alguns itens. As inscrições vão até o dia 6 de março e devem ser feitas pelo site da Marinha. A Artesp está com inscrições abertas para várias áreas. As inscrições seguem até o dia 15 de março e devem ser feitas pelo site da organizadora. A Prefeitura de Embu das Artes está com inscrições abertas para o concurso público para vagas temporárias para a área cultural. Entre no site da organizadora, veja a lista de vagas e faça sua inscrição até o dia 17 de fevereiro. Barueri está com inscrições abertas para a oficina de Libras. O curso tem duração de três meses e será duas vezes por semana. Mais informações pelo telefone 4194-4935. O SENAC está com inscrições abertas para os cursos de pós-graduação. São mais de 90 títulos oferecidos. Para saber mais sobre as opções de cursos e se inscrever, acesse o site sp.senac.br. A Secretaria de Meio Ambiente de Barueri está com inscrições abertas para cursos na área. Eles são gratuitos, porém, é necessário se inscrever. Para saber mais, ligue no telefone 4199-1500. O Centro de Integração Empresa-Escola oferece mais de 600 vagas em cursos básicos e intermediários na área de TI, que são gratuitos e presenciais. Acesse o site e confira a lista de cursos. O Departamento Bem-Estar Animal de Santana de Parnaíba fechou 2016 com cerca de 2.400 castrações nos mutirões durante o ano todo. Mas você aí de casa que precisa castrar o seu animal, entre em contato pelo telefone 4622-1427. Você sabia que parte do seu imposto de renda pode ajudar muitas pessoas? Tanto pessoa física como jurídica pode doar um percentual e é simples. A sua doação vai para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Para saber mais, ligue no telefone 4199-2828. A agência virtual da Sabesp está parcelando as contas em atraso. O cliente que tiver uma dívida de até mil reais pode parcelar em até cinco vezes. Para saber mais, acesse o site sabesp.com.br. Santana de Parnaíba possui um espaço que, além de ser destinado à exposição de artesãos do município, realiza cursos e oficinas de artesanato. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 4154-2377. O início das aulas nas escolas municipais de Barueri foram adiadas para o dia 13 de fevereiro. Os prédios estão passando por reformas e manutenções. E sobre alguns boatos que não haveria distribuição de material escolar e uniformes, a Prefeitura negou essa informação e afirmou que o processo licitatório está em andamento e que todos os alunos da rede pública serão atendidos. Com as fortes chuvas de verão, muitos buracos surgiram nas vias de Alphaville. Dá uma olhada. Na Alameda Purus, o buraco que se formou próximo ao ponto de ônibus já está sendo arrumado pela área. E assim que o cimento secar, os cavaletes serão retirados. Na Alameda Tucunaré, são dois pontos. Um na altura do 1300 e o outro no cruzamento com a Araguaia. Ambos ainda não foram arrumados. O mais crítico prejudica os veículos. E os pedestres também. Já na Alameda Araguaia, na altura do número 2300, parte do passeio é lama. Passou a semana e nada foi feito. Também no canto da calçada, onde passam os ônibus, há uma série de buracos e continuam sem reparo. Na Alameda Tocantins, bem no estreitamento de faixa, o buraco atrapalhava muito o trânsito. Este foi arrumado. Hoje, vender um imóvel para mais de uma pessoa é crime. Mas é raro de acontecer. Porém, ainda existe. E pode ser considerado estelionato. Conheça um pouco mais sobre este assunto no quadro Sonho ou Pesadelo. Imagina você que comprou seu imóvel na planta, esperou alguns anos para ficar pronto. Pega a chave, entra na sua suposta casa e, de repente, ela está sendo decorada, mobiliada por outra pessoa. A venda de um mesmo imóvel para mais de uma pessoa era mais comum alguns anos atrás. Porém, ainda existe. Há um risco de a incorporadora vender para outro e esse outro contrato vir a ser registrado porque o primeiro não foi registrado. Você me perguntou se aquele que é o primeiro que compra sempre é o dono. Depende. Se ele registrar, ele é. Se não registrar, ele corre o risco. Evidentemente, se a incorporadora for inidônea, for uma empresa estelionatária ou que não cumpra a lei, ele corre o risco de não ser considerado nem compromissário o comprador. A matrícula mãe é a matrícula do terreno, que quando a construtora compra, faz uma parceria para construir um prédio em um determinado terreno. Uma vez que essa parte prévia do cartório seja cumprida, isso deve ser enviado para a prefeitura, junto com as especificações técnicas do empreendimento. Uma vez que seja aprovada a obra, é expedido o alvará de construção. Daí deve ser feito o registro da incorporação. A partir daí, e só a partir daí, e isso é muito importante de frisar, a incorporadora pode começar a comercializar os futuros apartamentos, porque eles não existem ainda. O que existe é um terreno que foi objeto de incorporação. E essa incorporação foi registrada na matrícula mãe, que é a matrícula do terreno. Porém, algumas vezes, a pessoa na hora de comprar assina um contrato que consta uma cláusula, informando que se a mesma deixar de pagar a prestação do imóvel, por um determinado tempo, a incorporadora ou a construtora poderá vender o mesmo imóvel. As pessoas que compram não leem o contrato, elas simplesmente vão lá e assinam, porque é uma questão muito mais emotiva do que racional. Deixam de ler, a construtora revende o imóvel, porque ela deixou de pagar, e aí ela fica sem condições de reaver o imóvel dela. Não é possível você prever essa situação, mas tem como minimizar o risco. Então, é importante que todos os contratos sejam lidos com atenção e, se possível, acompanhados por um especialista. Você assinou o contrato? Vá até o cartão de registro de imóveis e registre o contrato de compromisso. Não é a escritura, é o contrato. Pagou todo o imóvel? Faça a escritura e registre a escritura também no cartório de registro de imóveis, porque não adianta só ter a escritura. A escritura é só uma quitação de que você pagou todo o imóvel, mas você só vai ter a propriedade formal com o registro da escritura no cartório de registro de imóveis. Agora, falando em pagamento, uma opção é o consórcio imobiliário, que possui apenas uma taxa administrativa e a correção monetária, o que se torna mais barato e um prazo para pagamento mais curto do que o financiamento. Porém, é necessário esperar ser contemplado. Por sua vez, o financiamento é mais rápido. O financiamento de imóvel é um dos empréstimos com juros mais baixos do mercado, porque você tem uma garantia real, que é o bem que você está comprando. Mas, se caso a pessoa não conseguir pagar o financiamento, ela deve procurar o banco, tentar um acordo, renegociar, senão o proprietário perde o imóvel. Feitas todas as tentativas por uma renegociação e, mesmo assim, ele não conseguiu, infelizmente, ele tem que tentar repassar o imóvel. Porque, passadas essas tentativas, a instituição financeira vai, de fato, retomar o bem, se não houver o pagamento do financiamento. Outro problema muito frequente é o famoso contrato de gaveta. É preciso tomar muito cuidado com quem vai assinar como vendedor e se, de fato, é proprietário do imóvel. É um contrato feito sem observância das formalidades legais e que não é levado a registro exatamente por ser ilegal. Uma situação muito comum aqui em Alphaville. Eu comprei, há alguns anos atrás, dois terrenos no Tamboré 11 e, como muitos moradores da região, eu fiquei com o contrato de gaveta por muito tempo. Talvez por desinformação, por não saber dos riscos que ocorria. A falta de conhecimento gera uma insegurança e gera uma... você acaba não conhecendo os riscos que você está correndo. Já para o banco e para o cartório, o contrato de gaveta não é válido. O nosso contrato é o que vale, é o CPF da pessoa que está registrado no banco, ele assinou o contrato. Se ele repassou esse imóvel, se ele fez um outro contrato, não sei te dizer juridicamente, para a instituição financeira não existe. No direito brasileiro, a propriedade de um imóvel só se transmite com o registro do contrato ou da escritura no registro de imóveis. Geralmente, o contrato de gaveta se faz porque há algum impedimento para a pessoa estar vendendo o imóvel ou estar comprando. Então, ele não vai poder ser registrado no cartório de registro de imóveis, então você não tem garantia nenhuma que esse contrato de gaveta depois vire realmente uma... se torne uma escritura pública para você ter a propriedade do imóvel. No verão, as famílias frequentam as praias e é uma época do ano que pode ocorrer a gastroenterite. Com isso, muitas pessoas ficam desidratadas. Veja com a doutora Carla os cuidados necessários. No verão, essa época quente do ano, onde as famílias procuram bastante as praias, duas afecções são mais importantes que a gente observa com maior frequência, que são as gastroenterites, que são as famosas diarreias, e os quadros de desidratação. Então, a primeira dica que a gente dá para os veranistas é realmente uma boa hidratação. A gente orienta que a pessoa ingira, no mínimo, 8 copos de 250 ml de água por dia, o que equivale a 2,5 a 3 litros de água. Isso de líquido, na verdade, por dia. Isso inclui água, água de coco, suco de frutas, chás, principalmente os chás gelados. Nesses locais, é muito comum a venda dos ambulantes, desses alimentos vendidos por ambulantes. Então, observar realmente a procedência, se aquele ambulante tem registro nos órgãos de vigilância sanitária, ficar atento um pouco para essa questão. Mas a principal dica que fica mesmo em relação à alimentação é tentar levar a sua lancheirinha de praia e tentar fazer a maior parte das refeições com esses cuidados. Após alguns meses de investigação, a polícia de Barueri prendeu dois homens apontados como chefes do tráfico de Itapevi que distribuíam drogas na região. Eles transportavam as drogas, armas e dinheiro em um compartimento secreto dentro de um Uno Prata.